Tá fazendo, filha? Tá fazendo? Chorando? É, porque eu quero dormir, mamãe. Eu quero dormir. Eu quero dormir, minha mamãezinha. E aí eu fico chorando. Mamãe vai pôr você pra dormir, tá bom? Vai. Vamos dormir. Oi, gente. Tudo bom? Então, como vocês viram, ela quer dormir. Então, eu vou pôr ela pra dormir. Eu já volto aqui pra gente conversar um pouquinho. Vou fazer esse vlog pra vocês, mas vamos bater um papo, tá? Vou pôr ela pra dormir. Na verdade, gente, eu não quero dormir. Eu não quero ficar deitada. Eu sou safada. Agora eu não quero ficar deitada. É, mas a mamãe vai pôr você pra descansar um pouquinho. Gente, ela tá muito fofa, né? Dá beijo na mãe. É, vamos dormir. Eu normalmente ponho ela pra dormir aqui assim, ó. Eu deixo ela no meu colo, no sofá aqui. E daí eu vou chacoalhando assim. Chacoalhando não, balançando, né? E daí eu consigo fazer ela dormir. Ela tá indo super bem. E eu queria até conversar com vocês sobre esse primeiro mês da maternidade. Porque tem várias coisas que eu quero dividir com vocês. Pra você que tá tendo filho, que vai ter um neném agora. Ou que tá passando por essa fase também. Porque é uma fase meio desesperadora esse primeiro mês, sabe? E eu vou conversar com vocês justamente sobre isso agora. Ainda não dormi, gente. Tô aqui. Minha mãe tá tentando. Mamãe pôs esse negócio no meu pé. Esse negócio, gente, chacoalha assim, ó. Mas acho que ela é muito pequena ainda pra isso. Mas sei lá. Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Daqui a pouco eu devo dormir. Fui desligar a música. Porque eu não sei se pode. YouTube chato. Olha só. Ela fica aí. Agora eu vou tomar café. Porque eu não consegui tomar café ainda. São 11 horas. E essa é a vida de mãe, né? Vamos ver se ela vai se animar com esse negócio. Eu deixo ela aqui nesse carrinho. Eu tenho que falar do carrinho pra vocês também. Enfim. Vamos lá. Vamos falar de coisas importantes. Oi, gente. Então, voltei aqui pra falar com vocês. Agora são quase meio-dia. Eu demorei esse tanto de tempo pra conseguir fazer a Rebeca dormir. Ela tá no meu colo agora. E eu vou conversar com vocês, então, sobre a realidade da maternidade. Na verdade, eu acho que eu quero começar uma série aqui no canal. Se vocês gostarem desse vídeo, me deixa comentário aqui no... Me deixa os comentários aqui embaixo. Dá um like pra eu saber, tá? Porque o que eu quero falar com vocês? Eu quero contar pra vocês, sabe assim, a maternidade nua e crua, sem floreamentos. O que realmente acontece quando você traz um bebê pra casa? Como é que funciona realmente a maternidade, tá? Eu queria pedir desculpas pra vocês. Eu tô sem maquiagem nenhuma. Mas é porque a verdade precisa ser mostrada, né? Eu acordei sete e meia hoje. E a Rebeca ainda tava dormindo. É sobre isso que eu quero falar com vocês também. Porque, assim, o primeiro mês do bebê é muito complicado dentro da casa. Se você... Principalmente eu que tava acostumada a dormir oito horas por dia. Então, assim, eu tive... Eu sofri muito no primeiro mês. A Rebeca tá com um mês e meio. Ela vai fazer dois meses agora, dia 16 de agosto. E nós façamos muito rápido, né? Então, assim, o primeiro mês do bebê é muito complicado. Você precisa ser muito forte. Esse tipo de coisa ninguém te conta. Porque você vai aprender depois, sabe? As pessoas não falam as coisas. Então, assim, elas floreiam bastante a maternidade. Eu quero deixar muito claro que eu sou muito grata. Eu sou muito feliz. Eu amo a minha filha. Amo essa bênção que Deus me deu. Mas a gente... Eu queria... Eu queria preparar você, se é que eu sou alguém, pra poder preparar você. Pra verdade da maternidade, né? Tem uma amiga minha que ela falou assim... Se eu soubesse... Se eu tivesse lido as verdades da maternidade antes de eu ficar grávida, eu já estava preparada. Inclusive... E a gente tava até conversando... Inclusive a gente tava até conversando sobre isso, né? Que... E é muito verdade. Porque a gente não... As pessoas floreiam muito a maternidade, é uma coisa maravilhosa. E aí você traz o seu neném pra casa e você vai amamentar ele no peito e plá, plá, plá. Gente, tem gente que não consegue amamentar no peito. Você traz o seu bebê em casa. O seu bebê na primeira semana, ele só chora. A segunda semana do bebê, a semana pra mim é mais difícil de todas. Porque a criança tá se adaptando a você, você tá se adaptando a criança. Ela saiu do seu útero, mas ela ainda acha que ela tá dentro de você. Porque até o sétimo mês, você e ela e o bebê, né? No caso, são uma coisa só pra ela. Entendeu? Ela vai se reconhecer como outra pessoa a partir do sétimo mês. Então, por enquanto, ela ainda acha que ela tá dentro de você. Ou que ela é você, né? É um pouco difícil de explicar, mas o que eu quero falar pra vocês nessa primeiro mês... Assim, olha, foi um mês muito complicado na minha vida. Eu ficava muito irritada as noites que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia fazer a Rebeca dormir. Eu chorava todos os dias. Eu quero deixar isso muito claro, porque a verdade precisa ser exposta pras mães. Eu não quero desencorajar ninguém, porque eu acho que tudo vale muito a pena, gente. É uma bênção, é uma coisa inexplicável. Eu acordo de manhã, eu vejo, eu falo, gente, eu tenho um bebê na minha casa. É minha filha. Obrigada, meu Deus, sabe? E eu olho pra ela, eu me emociono. Mas é muito difícil o primeiro mês. É muito duro. Eu chorava todos os dias, eu me emociono de lembrar. A minha mãe ainda tava aqui pra me dar um suporte. Então, eu passava as madrugadas acordadas. Eu acordava duas, três vezes pra alimentar ela, porque ela chorava muito, porque ela queria comer. A rotina noturna é intensa. Porque você acorda, no caso, eu não tava amamentando ela no meu seio, então eu tinha que vir e fazer a mamadeira. E no começo eu tava com uma bomba que não era elétrica, então assim, eu tava extremamente estressada. A gente aplicava a fórmula e quando ela era pequena ainda, né, na primeira semana, eu comecei, ela tava mamando na seringa, porque a fórmula líquida na seringa. Aí eu comecei a colocar a fórmula na mamadeira e dei pra ela. Ela tinha perguntado pra pediatra, né, se tudo bem. E a pediatra me falou uma coisa. Mamãe feliz, criança feliz. Naquele momento eu fiquei aliviada, porque eu me sentia culpada, porque eu não podia amamentar ela no meu seio, sabe? Naquele momento, né? E eu tava dando a fórmula líquida pra ela. E as madrugadas eram muito intensas, e era essa a minha rotina. Todos os dias, nas primeiras três semanas, era isso que eu fazia. Então foi muito pesado, sabe? Foi muito, muito pesado. Mas passa, gente. Tudo passa. Hoje em dia ela já não chora porque ela quer comer. Ou ela acorda rapidinho porque ela tá com a fralda suja, ou porque ela teve algum desconforto, os gases. Mas nas primeiras duas semanas, assim, era porque ela tava com fome. Então era muito complicado. Eu ficava a madrugada acordada, e quando dava mais ou menos umas seis horas da manhã, eu dava ela pra minha mãe. Minha mãe ficava cuidando dela pra eu poder dormir. Então eu dormia até umas dez. As duas primeiras três semanas, assim, foram muito complicadas. Eu precisei muito de ajuda. Graças a Deus a minha mãe tava aqui pra me ajudar. Mas eu entendo que tem muita gente também que não tem ajuda. E olha, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu vou dizer pra vocês, agora com o mês e meio que a Rebeca tá, as coisas passam, tá? E vai ficando mais fácil. É estressante o começo. Principalmente se você não pode amamentar. E você vê na internet que todo mundo fala amamentação do leite, uns 500 que lá. Gente, tem gente que não consegue amamentar. Então eu acho que... Eu me sinto mal de ver posts das pessoas falando de amamentação. Porque, por outro lado, as pessoas... As pessoas... Vocês não conseguem pensar o lado das pessoas que se sentem culpadas porque elas não podem amamentar no peito. Aconteceu comigo no começo. Hoje em dia eu uso esse negócio aqui que eu já mostrei pra vocês. Ele chama um shield. E a Rebeca consegue amamentar, consegue mamar no meu seio. Eu dou o meu seio pra ela de vez em quando. Mas eu tiro meu leite com a bomba também elétrica pra poder ter ajuda quando eu preciso sair fazer alguma coisa. O Rodrigo pode dar mamadeira pra ela. Eu tenho usado a fórmula também de vez em quando. Não é sempre. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui. Então, assim, não se sinta culpada se você não consegue amamentar, tá? Tem gente que não consegue. Não se sinta culpada por isso. Pode acontecer. E você não vai ser menos mãe por causa disso, tá? Principalmente porque as primeiras três semanas são as mais difíceis. A gente tá com os nervos à flor da pele. E a gente fica se sentindo culpada porque a gente não consegue fazer os padrões com o que todo mundo faça. Não existem padrões. Eu li um comentário. A regra é diferente na prática. Alguém deixou um comentário pra mim mais ou menos assim. A regra é diferente na prática. Alguma coisa assim. E é verdade, gente. Eu acho que a regra que você tem que fazer é a regra que se adapta à sua vida, à sua família. E não seguir a regra que as pessoas acham que tem que ser seguidas, entendeu? Não se culpe por coisas que você não faz igual aos outros. Faça você da sua maneira. A minha filha tá aqui. Ela não é menos minha filha porque ela não mama direto no meu peito toda hora. Entendeu? Porque eu não dou de mamar pra ela toda hora. E assim, esse tipo de informação que a gente não vê por aí, que as pessoas não falam. Eu não sei por que as pessoas têm esse... Não sei se é um tabu, mas por que as pessoas ficam bloqueadas de falar qual a realidade mesmo da amamentação. Não se sinta culpada, tá? Por isso ou aquilo. Agora eu vou te falar. As primeiras três semanas são as mais difíceis mesmo. Eu chorava todos os dias praticamente, de nervoso, porque eu não tava conseguindo dormir. E a minha filhinha, o bassinet, eu achava que ela achava muito grande pra ela, porque eles ficam bem quietinhos dentro do útero. Ela não se adaptava naquele suado que a gente enrola, porque ela gosta de dormir com os bracinhos pra fora. Então assim, tudo era uma coisa de você conhecer o seu bebê. Pode ser diferente com... Cada bebê é um bebê. Cada bebê é diferente. Então não siga as regras das outras pessoas. Não se baseie. Você pode sim ter ideias do que as pessoas falam, mas não tente seguir o que as pessoas fazem. Porque cada bebê é de um jeito, entendeu? Você pode se base... Claro, não é que não tente seguir. Você pode ter uma ideia do que fazer e tentar adaptar o seu bebê, mas às vezes ele pode não se adaptar a isso. E não se sinta culpada por isso. Experimente outras coisas. Faça outras coisas que de repente o seu bebê pode se adaptar melhor, certo? Hoje a Rebeca já tá com um mês e meio, como eu falei pra vocês. E você sabe que eu acho que eu fico melhor sozinha com ela, cuidando dela, do que se eu tenho mais alguém em casa. Porque acaba atrapalhando um pouco a rotina que eu criei com ela. É óbvio que sempre é bom ter ajuda de alguém pra fazer uma comida, ou pra ficar com ela rápido enquanto você vai tomar um banho. Mas assim, o cuidado com ela, o cuidar dela... Eu já tô acostumada, eu já tenho aquela minha rotina, eu já sei o que fazer. Então assim, é muito bom. Quando eu tô sozinha em casa, eu fico melhor. O Rodrigo, ele é um excelente pai. Ele tá cuidando dela muito bem. Ele já sabe como que às sete horas a gente dá banho. Ele entrou mais ou menos no esquema também. É óbvio que o homem, ele não nasce com aquele instinto materno, obviamente, né? Mas ele vai aprendendo com o tempo, ele tá se saindo super bem. As primeiras semanas foram bem estressantes pra ele também, porque ele me via estressado e ele não tinha o que fazer, na verdade, né? Então assim, ele me ajudou muito todo esse tempo. Então eu acho que o principal, no primeiro momento, no primeiro mês da criança, é a gente ter o apoio das pessoas. Eu acho que o apoio vai te ajudar muito mais do que qualquer ajuda prática, entendeu? Do que a pessoa vire fazer pra você. Eu acho que um apoio moral, digamos assim, um apoio, né? Moral mesmo, né? A pessoa falando, calma, vem cá, não sei o que, né? Te dá um... assim vocês entenderam. Isso vai ajudar muito também o seu psicológico, porque afeta a gente, abala. A gente começa a se sentir culpada, porque o neném chora, o que que tô fazendo? Mas eu sempre quis essa criança, mas eu tô muito irritada. Eu não tenho o direito de ficar estressada, porque eu sempre desejei esse neném, mas eu não tô aguentando. É isso que passa na nossa cabeça, tá? Mas não se sinta culpada por isso. Você não tá sendo menos mãe por conta disso, tá? É normal. É normal e passa. Passa, vai por mim. Passa, tá? Outra coisa que tem me ajudado muito nessa primeira fase, né? Na verdade, que me ajudou bastante na terceira... A partir da terceira semana, assim... Segunda semana e meia, terceira semana pra quarta semana agora, né? Que ela fez um mês. Foi o sling, tá? Então, como ela ainda acha que ela faz parte de mim, né? Eu, quando... Toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, ainda preciso fazer alguma coisa, eu coloco ela no sling, que eu consigo que ela fique calma e eu consigo fazer as minhas coisas. E eu também... Eu comecei a... O que que eu comecei a fazer? Depois que ela completou um mês, né? Porque antes, como a minha mãe tava aqui ainda, ela tava me ajudando. Ela ficava com ela pra eu poder dormir. Quando a minha mãe foi embora, eu comecei a colocar a Rebeca no sling pra eu poder dormir até um pouco mais tarde. Então, o que que eu fazia? Quando dava mais ou menos umas seis horas da manhã, sete horas, né? Entre seis e sete, dependendo, assim, que ela acordava querendo mamar ou trocar frado, alguma coisa assim. Depois eu colocava ela no sling e eu ia dormir junto com ela. E eu continuo fazendo isso se ela chora ainda. Porque assim eu consigo estender a minha manhã de sono, né? Então, eu tenho conseguido dormir até oito, nove horas com ela no sling comigo. Eu durmo meio sentada com ela no sling. Eu, obviamente, pra ficar seguro faço um apoio, assim, com uns travesseiros do lado e fico lá. E eu consigo estender o meu sono, entendeu? Eu consigo estender a minha dormida, digamos assim. Então, isso tem me ajudado muito também. Você tem que procurar alternativas que te favoreçam, tá? Que sejam seguras, obviamente, mas que te favoreçam. Não fique culpada, não se sinta culpada. E essa coisa de seguir uma rotina de horários, de amamentação e tal, comigo não funcionou, tá, gente? Eu optei por não acordar ela nas mamadas. Eu acho que, pra mim, funciona melhor assim. E eu optei por isso. Não seguir rotina de horários, mas sim seguir a rotina dela. Quando ela acordar, então aí ela mama. Se ela chorar, eu vejo o que ela quer. Mas eu optei por não ficar acordando ela pra seguir uma rotina intensa, digamos assim, de horários. A única rotina mesmo que eu tenho é a sete e meia, assim. Eu tenho uma rotina, óbvio, mas é de horários, assim. Sete e meia, mais ou menos, que eu dou um banho nela, normalmente, tá? Então, olha... Eu tô muito aliviada de poder contar isso pra vocês, sabe? De poder vir aqui e falar qual a verdade mesmo. Sobre a maternidade, né? Sobre as coisas que eu passei. E eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não me sinto culpada de falar também. Porque eu acho que a gente tem que expor a verdade. A gente tem que ser clara. Eu preciso ser clara com vocês. Eu preciso ser honesta. Porque, do mesmo jeito que eu passei várias coisas, tem muita gente aqui que tá me assistindo agora, que pode tá passando também. Então, se você tá chegando no meu canal agora, se inscreve aqui, porque... Se vocês gostarem dessa série, eu vou continuar fazendo a série. É a realidade sobre a maternidade. Gostaram? Deixa um gostei, então. Aí, deixa um like pra mim. É muito importante eu ter esse feedback de vocês. Se você tá chegando no meu canal agora, eu queria saber o que você acha. Deixa o seu comentário aqui embaixo pra eu saber que você tá conhecendo o meu canal agora, que você tá chegando aqui agora, tá? Eu queria agradecer demais a vocês sempre. E lá no meu Instagram, no Dona Consumista, né? Vocês sabem que eu tenho postado as minhas noites com a Rebeca. Então, a realidade nua e crua está no meu Instagram, lá no Stories. Meu Instagram é Dona Consumista. Me segue lá no Stories pra vocês acompanharem a minha vida noturna, tá? Então, se esse vídeo tiver bastante likes, se a acertação de vocês for boa em relação à maternidade, a realidade sobre a maternidade, eu volto com mais vídeos pra complementar, então, essa série. Se vocês gostarem, se interessarem, tá? Muito obrigada pelo carinho de sempre que vocês têm dispensado comigo. Pelas mensagens pra minha filha, não há preço que paga esse carinho que vocês dispensam com a minha filha. Muito, muito obrigada mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Enquanto eu gravava, ó, ela tá dormindo aqui. E ficou dormindo aqui, eu fiquei sem coragem de tirar ela daqui enquanto eu falava com vocês. Então, eu deixei ela aqui. Minha filhinha tá dormindo. Te amo. Tchau.